Para que serve a ciência? Na história da humanidade sempre existiram os perguntadores, querendo saber como funciona o nosso corpo, como se comportam os diversos animais, por que que determinadas flores e plantas aparecem numa época certinha do ano, querendo conhecer e compreender a natureza. A ciência satisfaz a curiosidade do ser humano. Uma curiosidade básica, essencial, provavelmente ligada à evolução da espécie. Os grandes cientistas da nossa história nem sempre imaginavam o que ia resultar daquelas pesquisas que estavam fazendo. Arquimedes, Galileu, Newton, Einstein, homens que deram contribuições fundamentais para a evolução da humanidade, de início nem se preocupavam com possíveis aplicações das descobertas que faziam. Queriam fazer apenas o que chamamos hoje de ciência básica, entender o universo. Isso mostra que a curiosidade tem feito a espécie humana avançar ao longo de sua história. A ciência faz a humanidade evoluir. É graças a ela que você está lendo esse texto na tela de um computador. E se você é curioso, ousado, persistente e tem vontade de melhorar a vida das pessoas, você pode ser um potencial cientista. A CIDADE NO BRASIL